bora pescar galera, pra mim é março em 2024 bora pescar galera, olha o dia que tá o dia hoje, tá bonito e a pista de avião, olha lá o peão vindo, olha lá já viram o peão vindo de cavalo já tá indo pra comer, olha lá, bora pescar, sai da frente hein, deixa nós pescar vai, vai, ai, ai, um boizinho bravo, sai da frente não a pista de avião, olha lá, bora pescar, sai da frente não, olha lá, bora pescar, sai da frente não, olha lá, bora pescar bom mesmo, o dia que você viu ela aqui Vamos ver ela aqui. Um tucano, um casal de tucano voando aí. Vai de cá. Bem aqui, assim. Mais pra cá. Mais. o que é? o que é? o que é? o que é? é um pouco mais a gente não tem nada o que é? o que é? é um pouco o que é? o que é? e aí e aí e aí o y e aí Eu vou, vou parar 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 Eu vou, 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 parar Estrada Tem que ir Já tá Eu vou, parar 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 Eu vou, para her E aí O peixe é bom, hein? mas puxou né não puxa forte não se não arrebenta solta um pouco de linha que vai embora peixe bom hein está saindo para sapar enfim trouxe para sapar? o bruta levou para o enrosco e saiu galera ao vivo hein ao vivo aí, levanta ela aí o dentuça corre lá no carro pega o outro celular aí a bruta corre lá já para trás do covo galera tem umas gigantes aqui debaixo mas não está pegando a isca vai lá puxiu está mais da paredeada vai lá 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 E aí E aí E aí E aí E aí Coisa linda E aí É quente para pescar aqui A beira da mata no barranco Que pega para todo lado no Rio Grande Olha o lugar que nós estamos Coisa linda Pesca de barranca Aqui Claudinho queria sair daqui E os peixes encostou Vou pegar mais Pegar mais um pouco de camarão Peixe macaco Pescador de macaca Profissional Outra história Profissa Vambora Vamos caçar outro lugar Que aqui está muito em rosca Pegou três peixinhos aqui Mas perdeu Olha o pica-pau Passou correndo Aí galera Falei que eu pegava a bruta Aí Bateu ela grudou Vamos ver Vamos ver A varinha Ó Ponta grossa E verga bonita Aí Abrancona Voltamos aí no Rio Grande Você vai trazer o passacó Ou vai perder ela Vai arrebentar Pega ela na mão Pega ela na mão então Estica a linha não Aquela história Olha Bonita Bonita Essa é a maior De todas galera Olha Olha aqui Rio Grande é assim Ó Olha Bravo Vixe Bravo, bravo, bravo Assombrona da bichona Olha Oxê Oi Tá escapado de todo jeito Olha Gigante Albina 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 Tilata Albina do Rio Grande Aí Selvagem Olha Olha Palmeira do Rio Grande E quem deu as caras aí galera Olha A gigantona Tanto nós queria pegar ela Olha Tá vendo Quem insiste uma hora acerta Tá aí a bitela Olha Coisa linda hein Olha Ai Quem apareceu aí Vamos ver Tá cansada já Olha Tamanho da Da gigante Olha Vestira ela Claudinho foi buscar Olha Olha Esse coco passar Qual eu posso Esqueceu E ver se vai te tirar Assim Muito grande Muito grande Muito grande Olha Olha Aqui Você por aqui É Olha Ela foi para a planta Obrigado Olha Aqui Tá Aqui Nossa Nossa Deus Ó Tamanho Tamanho A bitela aí Vem A bitela A bitela Arrepi Juve Vem eigen Nud Um Ah O Aqui Vamos ver se pega mais Achei que eu tinha pegado Olha aquela lá Olha lá Que que é aquilo Que que é isso Olha lá galera Olha o tamanho Você tá doido Marinha não vai aguentar não Olha Gigante, gigante Claudinho tá chegando ali Esperar ele pra me ajudar a tirar aqui Vamos tacar aqui no rancho já Carma aí Zé Vamos degustar essa fruta fresca Põe gelar Aí os homens querem pescar Olha lá Você fica o dia inteiro No bebezinho Agora ele acertou O lugar dos peixes Você põe lá Vou fazer o arroz Tem marão Tem batata Tem de tudo A de amarrinha Amarra zero Segunda vez Segunda vez que vai correr Segunda vez que vai correr Amarrinha Bora Espera aí Não Aqui eu faço Aqui eu vou parar Segura aí Que eu vou dar uma freada Carroquista pra cima Tá Vai Boa Boa Conhece que não Já pegou sua linha Tá sem nada É não Aqui leva mesmo Falei pra você Falei pra você Onde é as pontas Acostumado a pescar só no Pantanal Você foi lá já De avião Bom demais E os guias lá Aqui é o Pantanal nosso Aqui tá em casa Aí os peixes pulam pra fora Pulou um aí Pulou outro lá na frente Vai ser tucuninha Olha lá Pula um andando lá Pula outro aqui Aqui dá pra nós ver escorrendo Quer ver Aí ele aí Olha lá os peixinhos É tilapia né Opa É tilapia Você vê algum touca aí Nós indo no rumo Você dá um grito Aqui Ok Aqui é Muito obrigado Você tem a raia, Gilberto? O dia que você for vir, você traz para nós ir em uns pontos bons, é que nós vamos em um ali, só que é mais perto. Gilberto, tem uma erva que caiu aí, eu acho que vai ter que levantar o motor para não ferrar, ela passa, passa, eu desengatei ele aqui, olha galera, erva no meizinho do rio. Oh, oh. Fertiu o rio grande. Você tem que subir lá no pesqueiro aí, não é aí não. Claudinho, ajuda ele a subir aí. Olha o motor aí, companheiros. Vamos lá, filho. Não quer ir não, Claudinho? Vamos lá ver se nós achamos um estoconinho para eles. Você está com lambaria aqui. Olha Gilberto, olha Gilberto, olha o cofre dele aqui. Chegou aí agora, olha o cofre dele lá. Olha onde você viu. Ali! Olha o cofre dele. Olha o cofre dele lá no meio, sem se balancear a canoa, hein? Vai rápido, vai rápido, para o meio aí, seta, seta no meio. É Cuidado aí que tem uns coquinhos Ó, cuidado aí Que tem uns alicerres de casa De um rancho Demir, para, põe esse alicerce aí Demir, pega os camarões Pega, pega isso aí Grave Pega isso aí Pega isso aí Ó, ó Do em rosca, hein Tirou o peixe do em rosca Aí, ô, Roberto Aí, ô, Roberto Aí, ô, Demir Aí, ó Nossa Tá no pequinho Aí, ó Tirou o dedo com força aí Vê, vê, vê Vê, vê, vê Vê, vê, vê Vê, vê Vê, vê Vê Ah, não é nada Nossa, fruta, hein Ó, o peixe voador Nossa Olha o peixe voador Olha o verdão voador aí Tira o dedo, agora só faz com o Gilberto tirar o dedo Tá, ali que tem uns tocos de barco, viu Vamos ver se o peixe voador Vai atrair a poeira Aí, Zezé do Marranco Ô, Zé Bicicleto, ó Traíram aí, Zé Segunda de hoje É a segunda, Zezé Aí, olha lá Descendo da borda Aí, põe a máscara Que ninguém vai te conhecer, ou seja Vai pro YouTube, hein Olha lá Olha a força do piscarinho Rapaz, mano, trouxe tempo aí na chuva Chega, chega pra sua Vai pra direita, assim, um pouquinho Que a gente tá indo doente Aí, aí Olha lá o barco, hein Olha lá o barco, hein Vai pra direita, assim, olha aí . 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 Aí, ó, isso aqui não pode, ó A vanilha não é, tá roda Mas nunca pegando Nessa Três bravos não Aí, pareceu no mar Certo? Olha os topões lá Agora é vídeo, agora é vídeo Levanta aí Correta guardada, tem que pegar o marçal Ela tá limpando agora, ó Praeira, hein? Eu peguei, eu peguei E agora começou as marolas, o pessoal lá embaixo pescando E o arco-íris aqui, ó Então, vamos lá Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri